Viva Zumbi, o guerreiro de Palmares Transformou sua vida em sangue, buscando a liberdade Liberdade já arraiou, igualdade ainda não O negro é o braço forte, é o orgulho da nação A década internacional dos afrodescendentes tem uma importância seminal para o desenvolvimento dos países A década tem três pilares, justiça, desenvolvimento e reconhecimento São os três pilares fundamentais para tratar de recomponer uma situação estrutural de injustiça e de violência estrutural e institucionalizada Em todos os países, em toda a região, no mundo todo, contra as pessoas afrodescendentes O que tem que acontecer durante esta década é tratar de revertir toda essa situação de discriminação histórica contra essa população A través desses três pilares É um momento de focar esforços, investimentos, políticas e programas a favor das populações afrodescendentes Fazer este esforço de trabalhar em pro da igualdade racial, em pro da igualdade de gênero e em pro do atingimento destes objetivos E ter indicadores que tenham conta desta diversidade A década de afrodescendentes tenta shed light on the structural discrimination that has long been in place Regarding afrodescendentes in many parts of the world And the General Assembly recognized this when passing a resolution last year To inaugurate this decade where, through a series of regional conferences And beginning with this one, here in Brasilia, this year We will properly analyze the extent of the suffering, the challenges faced by afrodescendentes in these regions Brasil foi um dos países que mais impulsionou a aprovação da década Nós estamos trabalhando pela igualdade racial numa forma histórica Nós ajudamos DURBA, nós ajudamos, enfim, todas as iniciativas da ONU no passado recente E agora nós estamos envolvidos com a implementação desse descendente A década dos afrodescendentes significa a culminância de um processo Já há um bom tempo nós temos na América Latina e região e em outros lugares do mundo Uma ampla discussão da sociedade civil juntamente com organismos internacionais e com o governo De como que o mundo pode se irmanar para superar fenômenos como racismo, xenofobia e outras formas de discriminação A conferência de DURBA, em 2001, na África do Sul, foi um grande marco E de lá para cá, os Estados, eles têm sempre se organizado junto com a sociedade civil Para construir ações e marcos importantes e políticos para a superação do racismo no mundo A década, ela tem essa importância que vai ser um momento não só de reflexão, de avaliação Como também de construção de políticas públicas de superação do racismo e da desigualdade racial e garantia dos direitos É um período importante porque a gente, a partir das iniciativas e da provocação da ONU Vai conseguir instituir várias mesas, vários momentos de diálogo e de debate Sobre a importância do racismo como elemento que estrutura desigualdades, que estrutura a morte, sobretudo O Brasil é um país que mais mata negros no mundo O Brasil é um país que precisa, se quiser, se constituir numa nação justa um dia Repensar a política de segurança pública como um artifício fundamental na opressão racial É um país que se fez, enquanto nação, a partir de quase 400 anos de escravidão Então os resultados e os impactos sociais desse período da escravidão no Brasil se vê ainda presente muito nos dias de hoje 127 anos após a abolição da escravatura A sociedade brasileira ainda vive assombrada pelos fantasmas da escravidão Uma comissão da verdade se organiza quando atores que viveram em posições ex-adversas Em episódios históricos conturbados, tensos, como foi o caso da África do Sul Precisam se encontrar para viver numa posição de paz, numa posição de confraternização Poucos acreditavam que a África do Sul continuaria a viver como um país unitário Mas isso aconteceu, é claro que por suas lideranças, mas também pelo papel que teve a comissão da verdade naquele país Aqui no Brasil nós tivemos e temos uma comissão da verdade sobre a ditadura que teve algumas décadas Mas foram cinco séculos de escravidão e a sociedade brasileira ainda não havia se colocado frente a frente ao espelho desse passado nefasto O termo de afrodescendente, ele é costurado em primeiro momento durante a conferência regional do Chile em 2000 Que aí foi espinhado um capítulo por nós da Aliança Afro-Latina Americana e Caribeia Onde várias organizações do Brasil tiveram um papel importante junto com o Uruguai, com a Venezuela, com o Peru, com a Colômbia, com a Costa Rica Vários grupos se uniram, formularam esse capítulo Então primeiro ele aparece na conferência em Chile E claro que como a gente na época também fazia parte do Comitê Brasileiro Comitê Internacional e das ONGs do Comitê Brasileiro O governo brasileiro acabou liderando junto aos governos Por articulação da sociedade civil brasileira e latino-americana Esse capítulo apareceu A primeira coisa é isso Ele surgiu hoje, todo mundo fala, mas tem que dizer em que contexto ele surgiu Que até então não se falava de afrodescendente na chamada do sistema ONU Estou aqui hoje porque, graças a Deus, encontrei uma grande oportunidade para falar com a autoridade da ONU Para junto com as minhas filhas, minha esposa, a gente comentar a falta de visibilidade social e governamental Que nós ciganos estamos enfrentando aqui no Brasil Por isso estamos pedindo ajuda ao presidente da ONU Que nos ajude a ser visíveis diante do nosso direito de igualdade racial aqui no Brasil Porque nós ciganos estamos aqui de uma forma bem invisível pelas autoridades Com falta de acesso a várias políticas públicas, educação, saúde, os direitos básicos Para ciganos no Brasil a gente está sem acesso Por isso recorremos às autoridades da ONU Para que nos faça valer nosso direito aqui no Brasil e ter direito de voz Para nós ela é fundamental por três pontos Primeiro ponto, ela precisa internamente, enquanto ONU, discutir como a década entra no coração da ONU E vamos medir isto, infelizmente, pela quantidade de aporte financeiro que a ONU for colocar Para executar várias políticas que a década do apresente exige de todos nós Segundo fator A década é importante porque aguardamos dela a produção de documentos não orientativos Mas documentos determinativos ao conjunto da ONU E principalmente aos países de primeiro mundo Porque lá os negros são também humilhados e excluídos E o terceiro motivo, a década é importante Que ela vai balançar a todos nós, movimento social, a todos nós lideranças Para que possamos rever nossas práticas Por exemplo, há movimentos negros no Brasil, na América Latina e no Caribe Que tem abandonado a ideia de que o poder é meu inimigo E tem procurado diálogo franco com o poder Nós só esperamos que a ONU, de agora por diante Com essa reunião entre os povos tradicionais da América Latina e Caribe Possa contribuir com as comunidades quilombolas na documentação dos seus territórios Porque muita política pública não acontece nos quilombos por falta da documentação E por falta dessa documentação as políticas públicas não avançam A década trata dessa questão do reconhecimento, da justiça, do desenvolvimento E de que forma nós enquanto jovens que estamos aqui há pouco tempo Nós vivemos no mundo há pouco tempo, saímos da infância logo com muitas responsabilidades De que forma nós podemos adequar isso na nossa realidade Que é uma realidade extremamente difícil Nós passamos por não só esses preconceitos Nós temos dificuldades no mercado de trabalho Nós temos a falta de informação, acesso à saúde Então a nossa expectativa enquanto organização É que esse jovem tenha visibilidade Que nós possamos tratar de prevenção A iniciativa de puxar uma década dos afrodescendentes no mundo É de fundamental importância até para nós colocarmos Inclusive as contradições desse termo E pensarmos em perspectiva de superar o racismo no mundo Então não é só no Brasil que os jovens negros estão morrendo seletivamente Não é só no Brasil que os jovens negros estão sendo encarcerados seletivamente E não é só no Brasil em que a população negra tem sido furtada dos espaços universitários de poder Portanto eventos como esse tem o papel de estar potencializando a luta política antirracista no mundo De um povo que construiu as riquezas do mundo hoje E que historicamente tem sido espoliado, tem sido explorado e sofre os estigmas do racismo Da intolerância religiosa e formas correlatas de discriminação racial Por isso que a declaração da ONU para a década dos afrodescendentes É uma oportunidade importante para que a gente possa reverter esse quadro histórico Na qual o mundo perde Porque se você tem potenciais, vidas impotenciais, talentos Que são reprimidos por mecanismos de opressão e de racismo Você impede que esse setor se desenvolva economicamente Que seja reconhecido e que tenha acesso a sistemas de justiça e ao direito Do ponto de vista da política externa, que é o que me toca mais proximamente Nós estamos participando no sentido de engajar outros governos, outros países, outras regiões E a sociedade civil dessas regiões Para que participem desse processo E para que a gente leve adiante os objetivos Nós queremos criar o foro permanente de afrodescendentes Nós queremos iniciar um processo de negociação Sobre uma declaração de direitos dos povos afrodescendentes E essas são questões que não são só brasileiras São sim brasileiras Mas nós entendemos que são de interesse de toda a região e do mundo A participação no diálogo sobre a blackness E os africanos na diáspora em particular É, de certa forma, uma discussão noântica Os jamaicanos tradicionais foram muito vocal Nós temos a tradição de Marcus Garvey De Bob Marley De todos nossos músicos, de todos nossos heróis culturales A cultura de rebelião contra a escravidão E a escravidão E a escravidão mental É uma coisa muito forte Então, para nós, esta década é um signo muito importante Finalmente, a reconhecimento dos direitos e privilégios E as áreas da justiça que deve ser dada para as pessoas negras em todo o mundo Bom, olha, a população dos afro em Ecuador Não é de por menos do que acontece na América Latina Não é um dos países menos do que acontece Temos grandes dificuldades E entre elas, a exclusão da população afro Pese a que há um discurso governativo de inclusão e participação Na prática não é a realidade Na prática, o que vemos é E se pode notar, tu não encontrarás as mulheres negras Ou as mulheres afro ecuatorianas Em espaços políticos de poder E as poucas que há, são cooptadas pelo governo E além disso, são súbditas Que não podem dizer nenhuma outra coisa A que não respondam a elas Donde que eles tampouco lucham por este processo de reivindicação Con este processo de posicionamento E de direitos da população negra O movimento social afrodescendente da região Estou falando dos Estados Unidos, Canadá Estados Unidos, México Toda Centroamérica E América Latina completa E o Caribe É de uma grande diversidade E há distintas relações entre os Estados Os governos e esse movimento social E há uns que somos mais activos Que temos aliados em governos progresistas E outros que, de outra maneira, Têm diferenças cortas Ou tensões Com os governos que lhe toca conviver E essas experiências políticas De mais de 14 anos A partir de Durban 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 Legenda por Sônia Ruberti